O acidente aconteceu pouco antes da manhã desta segunda-feira, na Avenida Baldam, no cruzamento com a Avenida Antônio Gorgatti, no bairro Benassi, em Matão. A condutora do carro, ao tentar cruzar a Avenida Baldam, não viu a moto que trafegava pela avenida sentido bairro centro. A colisão foi forte. O motociclista, um aposentado de 62 anos de idade, sofreu ferimentos de natureza grave, com suspeitas de fraturas. Socorrido pelo SAMU, ele foi encaminhado ao Hospital Carlos Fernando Malzoni. O local foi preservado para os trabalhos da perícia técnica. A condutora do carro não se feriu no acidente.